O corpo de bombeiros encontrou no rio Piauí, em Araçuaí, o corpo do homem de 52 anos que tentou atravessar o leito, mas foi surpreendido pela correnteza. Parentes da vítima encontraram um par de chinelos à beira do rio. O corpo de bombeiros realizou o percurso do rio Anado, totalizando cerca de 40 quilômetros partindo do local do afogamento, localizado no povoado de Poço Dantas, chegando à cidade de Itinga, onde o rio Piauí deságua no rio Jequitionha. O corpo foi localizado já no município de Itinga e estava preso em alguns galhos.